E aí pessoal, CBX Games aqui para mais um vídeo de Roblox Anime Fighter Simulator No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como pegar secreto fácil no Anime Fighter Simulator Então já deixe seu like, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, pegar secreto aqui no Anime Fighter Simulator para os iniciantes é uma tarefa muito, muito difícil Mas nesse vídeo eu vou falar o que iniciantes tem que fazer e o que players mais avançados também podem fazer Para acelerar o processo de pegar secreto aqui no Anime Fighter Simulator Primeiro passo aqui galera, vou ser sincero com vocês Se você não está no mundo 34, não pense em pegar secreto Não pegue secreto antes de chegar no último mundo Eu sempre digo isso e sempre vou continuar dizendo Legal! Vamos supor, eu poderia muito bem dizer Como pegar secreto fácil no Anime Fighter Simulator Não sei Poderia vim cá e falar com vocês Usem secreto Pit Potion Não, sim, dá pra pegar secreto assim? Dá Mas eu não recomendo Não peguem secreto com secreto Pit Potion Eu? Não sabia Vamos supor que você é iniciante Está aqui ainda no mundo 17, está na terra da alquimia Aí você pegou uma secreto Pit Potion e fica toda emocionada Ah, vou pegar um secreto agora Não, cara, não faz isso não Se você quer roletar 100 mil vezes Roleta 100 mil vezes, mano, em Munch Open, tá ligado? Roleta em Munch Open É a verdade O secreto Pit Potion é muito ruim Vou explicar porquê Que enquanto você está roletando 100 mil vezes ali No automático Cara, se você estivesse dando Munch Open Você poderia até pegar um Divino Você poderia pegar até um Divino A melhor raridade do jogo Sim Então não peguem secreto com o Secrete Pit Potion Cara, Secrete Pit Potion serve pra quê? Pra isso aqui, ó Pegou? XP Entendeu? XP Cara, não usem isso Isso é uma porcaria Você é vergonha, professor! Vamos lá, então Como pegar secreto mais fácil no Anime Fighter Simulator Não tô lembrado, não Time de Luck Cara, time de Luck Vai te ajudar muito Tenta fazer Luck 3 Ou até Luck 2 Deixa um time Full Luck 2 Aí vai tentando pegar Luck 3 Pegou um Luck 3 Tira o Luck 2 antigo Coloca o Luck 3 lá E assim você vai renovando o seu time de Luck 2 Primeiro faz time de Luck 2 Depois Full Luck 2 Aí começa a fazer Luck 3 Ok, pessoal? Ó, minha Luck aqui, ó Está em 4.5 4.5 de sorte Vocês podem ver isso E eu vim aqui E equipar meu time de Luck 3 Olha isso aqui, pessoal Minha sorte Vai pra 8.5 Eu ganho mais 4 pontos de sorte Então o time de Luck Vai estar ajudando muito você A pegar o secreto mais fácil Aqui no Anime Fighter Simulator É mentira! O Dairab, como ele é bonzinho com nós também Ele lançou pra gente, né A Super Luck Bust E a Luck Bust Com 2 busts de sorte A Luck Bust Se consiste em 2 pontos de sorte Que dura 10 minutos A Super Luck Bust Se consiste em 3 pontos de sorte Que duram 30 minutos Claro, melhor do que nada Então esses busts de sorte Facilita muito você A pegar o seu secreto Mais fácil Aqui no Anime Fighter Simulator Tá bom! Outra dica também Pra você pegar o seu secreto Mais fácil Aqui no Anime Fighter Simulator É você aproveitar Evento de Luck E Time Porque evento de Sábado De Luck Time É o ideal pra você pegar Mythical pra fazer Craft Nessa de você estar Roletando pra pegar O seu Mythical Para fazer Craft Pode ser que você Pegue um secreto Ah, eu tô em Mundo Baixo Vou roletar Mythical Pra fazer Craft Peguei um secreto O que que eu faço? Se for... Usa esse secreto Eu não recomendo Você pegar secreto Em Mundo Baixo Mas se você ganhou ele De graça Tipo Vou pegar um Mythical Pra fazer Craft Peguei um secreto Usa, cara Usa ele Vai ser muito insano Vai dar pra você usar ele Acho que uns 5 a 6 mapas Pra cima Entendeu? Aí depois ele vai perder Utilidade total no seu time Mas enquanto der pra usar Pode usar sim Só não foque nisso Só se você estiver Numa ilha baixa, cara É sério Ah, eu tô na... Eu tô na ilha 21 Reino dos 4 Eu vou pegar... Posso pegar secreto lá? Não, não faça isso Pelo amor de Deus Não faça isso Rolete Para pegar Mythical Para fazer Craft Veio secreto Beleza Beleza Veio secreto Beleza Mas foque em Craft Ilha baixa Craft Ok? Como melhorar seu time no Anime Fighter Simulator? Craft Essa é a resposta Pra todos os seus problemas E aquela, mano Farmem muito Muito much open, tá? Farmando muito much open A chance de você pegar um secreto Tô falando de quem já é De quem já é endgame Vou falar agora dos endgame Você farmando muito much open A chance de você pegar um secreto Ou até um divino É muito, muito grande Farma muito much open Muito win E roleta com much open No último mundo possível Roleta no mundo 34 Se você é endgame Ah, eu sou endgame Posso roletar no mundo 34 Só que eu estou falido Roleta em Land of Guts Ok? Ele é king É um secreto muito bacana O divino de lá É muito bom Que é o Jômei Você pode pegar o Jôgamesh Também que é um divino ruim Mas não é tão, tão atrasado assim Então em Guts Tem o Jôgamesh O Jômei E o Kaido E o Jôgamesh e o Kaido São divinos bacana Para usar no seu time ainda O Jôgamesh já está ultrapassado Mas se você pegar, né? Usa para lá, mano Usa para lá Só não recomendo focar nele E vamos lá Para quem é endgame E tem Robux Para pegar secreto mais fácil Aqui no Anime Fighter Simulator Cara, é simples Você vem aqui na mochila Compra Game Pass Sortudo Que aumenta 1 ponto Compra Game Pass Super Sortudo Que aumenta mais 2 pontos Compra Game Pass Ultra Sortudo Que aumenta mais 3 pontos de sorte Cara Seu secreto E seu divino Vai vir bem Bem facinho, tá? Porque Vamos supor que eu tenha Todas essas Game Pass Olha Vem comigo, cara Se eu tivesse Todas as Game Pass No caso Essa dá 2 pontos E essa dá 3 pontos E combasse a Game Pass De sorte Com o meu time de Luck Olha isso aqui Eu ia para 13 pontos 5 pontos De Luck Sem Evento Ia ficar muito Muito roubada Porque Eu ia ter a Luck Que eu tenho em Evento E minha Luck em Evento Cara, olha isso aqui Eu tô pegando muito Muito secreto em Evento Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Mano Muito Muito secreto Do último mundo Limit Breaker aqui Tem o Limit aqui também Cara, mais limite Eu tenho no meu time aqui Cadê? Esse aqui tá de ilusionista Com o Juga Mesh Mitical É o Skelly King Esse aqui é o Skelly King também Esse aqui é o Rapper Sur Muito, muito bom, mano Muito insano mesmo Olha meu Vault Olha meu Vault Cara, confia nas dicas Confia nas dicas Que é sucesso Olha esse Vault Como é que está lindo O tanto de Rapper Sur Que está guardadinho aqui, ó Eu pretendo Dar esses Rapper Sur De feed Por quê? Porque, mano Tá chegando outro evento De Luck Time Agora no sábado Então Eu vou ter que limpar O meu estoque Que vai encher de novo Entendeu? Vou pegar muito Muito secreto No sábado Talvez vou pegar Até o novo Divino Vai ter novo Divino No Anime Fighter Simulator Então esse vídeo vai ser bom Para vocês melhorarem a sua sorte E também poder estar pegando O novo Divino aqui do jogo Caso você seja Endgame Aqui nos Gifts Diários Também Tem Luck, cara Olha isso Três Luck Uma Luck Sete Mano Eu peguei sete Luckzinha Aqui, ó Peguei sete Luckzinha Nesses Gifts Diários Então essa Luckzinha Vai ajudar bastante Você pegar O seu secreto E o seu Divino Então para você Estar melhorando O seu Rank Uma dica que eu dou Para vocês É converter frutas Miticais Em frutas comuns E com as frutas comuns Uparem o seu Rank Então tente Estalpando o seu Rank O level máximo aqui Pera aí Deixa eu coletar Esse Defense Token Tenta upar seu Rank Pro level máximo Final Form E cara Seja feliz Com muita Luck Aqui no Anime Fighter Simulator Sabe por que Eu não estou Com a Final Form Eu estou com muita preguiça De estar upando isso aqui, cara 113k Tem que ficar clicando aqui Infinitamente O que eu estava falando Na minha Live ontem Eu falei na Live Que o Dairab Poderia adicionar um botão Que você clicasse aqui E aparecesse a opção Quantas frutas Você quer selecionar Tipo, sabe aquela A máquina Shine Você seleciona quantas frutas Você quer estar utilizando Para deixar seu Fighter Shine Fazer tipo aquilo Só que para XP Aqui ó Se clicasse Selecionasse quantas frutas Dava um ok E upava tudo de uma vez Cara, isso seria muito Muito top Quem concorda Comenta aí quem concorda Galera Outra coisa também Que foi lançado Recentemente no jogo Que vai ajudar bastante Você pegar Secreto mais fácil Aqui no Anime Fighter Simulator E divino também É o Artefato de Lucky Vamos lá Para a Time Trial Vamos lá Bom galera Estou aqui na Challenge Hub E olha Isso aqui Aqui na máquina De artefatos Tem vários artefatos Tem o de Lucky O de Time O de Drops O de Tempo Para Dungeon Run Começar mais rápido Tipo Diminuir o tempo dela Artefato da Riqueza Artefato de Ataque Esse aqui é de Demage Esse aqui é de Higgy E esse Artefato de Lucky Artefato da Fortuna Recomendo muito Vocês pegarem ele E uparem Esse artefato Que vai ser muito Muito bom Para vocês Aumentando a sua Lucky E aumentando as suas chances Também Está pegando o seu secreto Aqui do jogo Está pegando o seu divino Bom pessoal O vídeo foi esse Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amiguinhos Assista outros vídeos Do canal Principalmente Os que estão aparecendo Aí na sua tela Comenta aí Eu esqueci de falar alguma coisa É isso tudo pessoal Até daqui a pouco Num próximo vídeo Aqui do canal Tamo junto